Aqui, as cores que reinam são verde, branco e vermelho. Em clima de Copa do Mundo, elas simbolizam, é claro, a bandeira da Itália, país que colonizou a cidade de Nova Veneza há 123 anos. Mas tom dessa decoração é por conta da décima festa da gastronomia, que tem sua abertura oficial hoje às 8 horas da noite. E uma novidade será divulgada. Já é costume nós termos delegações italianas aqui na festa. Mas especificamente nesta edição, no palco, será anunciada uma grande surpresa da prefeitura de Veneza, Itália, para a prefeitura aqui de Nova Veneza. Há sete anos, a psicopedagoga Sheila participa da festa. Este ano, ela está auxiliando na organização do evento. E a participação é quase que voltar no tempo e relembrar a infância. A polenta da nona, aquele bate-papo descontraído, um vinho. Eu acho que isso é muito bom. Um dos pontos altos da festa é o Carnaval de Veneza, que acontece aqui na Praça Humberto Bortoluzzi, no centro de Nova Veneza. Para se ter uma ideia, o evento é reúne gente até de São Paulo. Restaurada há pouco tempo, a gôndola, que fica no centro da cidade e a única na América Latina, vai estar à disposição para aqueles que querem tirar fotos e se sentir, literalmente, do outro lado do continente. É um símbolo do antes e do depois de Nova Veneza voltada para o turismo. Ela é um divisor de águas, onde a partir da vinda dela à Nova Veneza, começou a vir turistas de todo o Brasil. Com maior estrutura coberta e uma praça de alimentação para ninguém colocar defeito, a décima edição da festa vai contar com muita comida tipicamente italiana, música, cultura e lazer.